Olha, o conflito entre gangues relacionados ao tráfico de drogas pode ser a motivação para o assassinato de Gabriel Pereira da Silva Silveira, de 18 anos. É o que afirma a polícia, né? A polícia que afirma isso, né? Pode ser por causa de conflitos de gangue. O homicídio aconteceu no bairro Jardim Veracruz, em Governador Valadares. O veículo utilizado pelos suspeitos foi apreendido e quatro pessoas continuam sendo procuradas. O tenente Leandro Abrantes, ele estava atendendo a socorrência, ele vai contar detalhes. Põe ele para falar aí, Bebeano. A vítima estava em frente de casa, né? E aí o veículo passou em frente da residência dele e começou a refletuar disparos com o intuito de matá-la, quase de acertar até a esposa e a mãe que estava junto com ele em frente da residência, né? E aí ele correu, baleado e caiu mais à frente aqui, já sem vindo. No intuito de acertar a vítima, eles efetuaram disparos e quase acertou os outros parentes da vítima, mas não veio acertá-los. Já é conhecido dos militares do GEPAR que trabalham aqui nessa região que tem envolvimento com drogas, né? Com tráfico de drogas. É por isso que a polícia começa com essa ideia de ser o conflito entre gangues, né? Vamos aguardar o desdobramento disso aí. E aí E aí E aí